Oiê! Olha quem tá aqui de novo, depois de um tempinho sem fazer conteúdo específico aqui pro canal. Esse é o primeiro vídeo de 2022 pra estrear minha loja na Shopee. Final do ano passado teve a Comic Con e aí agora é no comecinho do ano que eu abri a loja da Shopee. Eu resolvi testar essa plataforma, justamente que agora eu tô com alguns estoques desses produtos que eu faço em casa. Eu não mando em gráfica, só os prints e o resto eu faço tudo em casa. Todo meu trabalho é artesanal, eu faço as aquarelas, as estampas, são todos estudos pessoais que eu transformo em estampa. Eu gosto muito de trabalhar com estampa, inclusive esse planner que tá aí do lado de gatinho, Também foi um produto antigo que eu fiz de teste, mas não tava ainda na loja. No caso mesmo é esse planner semanal, tamanho A5, que é 21x15, tem 50 folhas e o papel é de 90 de gramatura. Então você consegue usar caneta Bic, caneta Estabilo, caneta Nankin, marca-texto, tudo que você quiser. Eu amo, eu uso demais o planner semanal, foi o melhor jeito que eu consegui me encontrar pra me organizar, pra fazer as minhas coisas, Pra eu enxergar a minha semana no geral. E quando eu não consigo terminar alguma coisa, eu vou jogando pro dia seguinte e assim adaptando a minha rotina, Sendo flexível. E isso me ajuda bastante na minha organização. O bloquinho tem papel destacável, então você consegue usar durante o ano inteiro, pra todas as semanas disponíveis no ano, pra você conseguir se organizar. A coleção desse bloquinho foi justamente pensado nas frutas e nas folhas. Foram frutas e folhas, flores, que eu aquarelei como um primeiro estudo e eu gostei muito do resultado. E daí eu acabei fazendo pra lojinha e eu gostei tanto que eu mesma uso. Geralmente todos os produtos que eu faço, eu faço pra mim, pra poder testar. E aí eu vou mudando o que eu não gosto. E acabo sempre usando tudo, porque eu sou a louca da papelaria, não adianta. O calendário de 2022 desse ano foi o calendário mais complexo que eu já fiz. Ficou lindo. É pra você pendurar na parede com a fitinha azul e ter um furinho de sakura. Todos os meses, inclusive a capa e a contracapa, são estampados. Novamente, são elementos que eu fiz aquarelado à mão, de estudos que eu já fazia durante muito tempo. E aí eu só compus pra fazer a composição das estampas. E é uma estampa mais linda que a outra, eu amo demais. E eu comecei a usar todas essas estampas e a coleção do calendário ficou incrível. E eu usei pra outros produtos que vocês vão ver aí na frente. Eu também fiz marca páginas da Gris. A parte do avesso do marca página também tem estampa de girassol da minha amiga Lua. Uma pintura que eu amo demais, o Monet é uma releitura. E desse autorretrato, que também é um print aqui da lojinha. Além do nosso planner semanal das florzinhas, tem também o nosso bloquinho de lista. Que eu gosto bastante de usar o to-do list, né? De coisinhas pra anotar o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer urgentemente. E também é com papel de 90 gramas, tem 50 folhas. Você consegue usar também marca-texto, caneta Bic, caneta Nankin, caneta Estabilo. E eu gosto bastante de fazer listas. Então, eu falei, eu preciso desse produto na minha loja, inclusive pra mim. Porque é uma das formas que eu me organizo aqui com o canal. Com as coisas da minha vida, com os meus estudos, com faculdade, pós-graduação e tudo mais. E lista é o negócio que mais tem na minha grade aqui na parede. Pra quem já é antigo aqui do canal e conhece a decoração aqui do meu ateliê. Porque conhece a grade e todas as listas que eu já deixei pendurada por aqui. As estampas que eu usei pra esse bloco. Tem as minhas azaleias, tem as frutinhas. E eu também acrescentei minha xícara de chá. Que foi um estudo que eu fiz pro meu curso de aquarela online. Que eu fiz pras minhas alunas. Foi um processo muito gostoso. Então, como isso me marcou bastante, eu resolvi fazer e usar essa xícara também como estampinha pro bloco. Então, é um mix de frutas com flores. E existe também chá de fruta e chá de flores, né? Então, resolvi juntar com tudo isso daí pra fazer sentido. Tem também, claro que eu não ia deixar de lado, adesivinhos aquarelados com vinil pra maior proteção e durabilidade do adesivo. Eu sou maluca por adesivo, gosto bastante. E são boa parte dos elementos que eu fiz das estampas pros calendários, pros sketchbooks, pros bullet journals. Tem tanto flor, xícaras, café, xícara de chá. Eu faço a impressão, papel fotográfico aqui em casa. E depois eu passo o contato pra deixar com vinil. Pra poder ter um acabamento que faça com que dure bastante. Tem stars wars. Tem ainda de natal, que sobrou um kitzinho aqui. E eu recorto um por um à mão. Então, literalmente, todo o meu trabalho é artesanal. E eu faço com todo amor e carinho. Com todo cuidado. Pra que todo mundo goste. Eu tinha também um kit de flores. Igual aqueles de azaleia. Que tem no bloco. Só que ele acabou. Então, eu estou em falta com ele. Então, esse kit em específico das flores. Mas... Bem pintadinhas. Acabou. E tinha também um kit de gatinho, que também acabou. E aí não apareceu nesse vídeo. Tem vários tamanhos de frutinhas. Inclusive, tem abacate. Tem morango. Tem limão. Tem maracujá. Tem romã. Que foi uma fruta que eu gostei bastante de fazer. E a gente entra pros nossos queridos bullet journals. Que eu corto e costuro à mão. As estampas. Como vocês já sabem, eu aquarelo à mão também. E depois eu só faço as estampas no Photoshop. Inclusive, se você gosta de assistir lives. Eu faço lives na plataforma roxinha. Justamente mostrando todo o meu processo criativo. Pra fazer os produtos. Tem esses vídeos acelerados aqui no canal também. Como você também pode me seguir na plataforma roxa. Que geralmente eu deixo o link de todas as minhas redes sociais. Aqui embaixo do vídeo. Então, todas as estampas. Eu criei a composição digitalmente. Mas todas as estampas. Os elementos em si. Que também são os elementos dos adesivos. Eu aquarelei à mão. E depois eu só juntei. Pra poder fazer as estampas digitalmente. Todos os elementos eu fiz à mão. Depois eu tenho que escanear. Pra depois passar pro computador. E fazer a composição. Eu gosto de fazer 40 páginas nesse bullet journal. São folhas lisas. Dá pra você usar de tudo quanto é material. Aí agora chega os meus prints. Que tem novamente a releitura do Monet. Que eu amo demais essa pintura. Foi um estudo. Uma releitura. Tem esse autorretrato. Que eu fiz baseado numa foto minha. Só que eu usei acrílica diluída. Com tinta óleo e texturas. Colagens também. Por transferência. E tem esse da Gris. Que é uma cena muito linda do jogo. Tem vídeo aqui no canal sobre a Gris. Que eu fiz com aquarela em Nanquim. Então, eu vendo as prints sem moldura. Tá tudo informadinho no site da Shopee. Tem também esses dois últimos originais. Que eles foram feitos em papel de aquarela. Com aquarela também profissional. Então, essa no caso é a personagem da Rotary Tomoe. Que é da nossa Sailor Saturno. Ele também tá vendo. E original. Por isso tem um preço diferente de print. Por último, tem esses quatro e últimos bullet journals. Que estão em promoção na Shopee. Eles são de coleção antiga. A gente tem esse último de Star Wars. Dos robozinhos fofinhos. Esse de gatinho azul com os brinquedinhos. Tem a irmã dele. Que é a versão rosinha. E a gente tem esse de unicórnio. Todos eles também tem 40 páginas. E miolo liso. De papel pólen. E a melhor parte. Eu tenho esses sketchbooks. Que eu fiz com papel canson. De 200. De gramatura. Tem umas 30, 31 folhas. É argoladinho. Super fácil pra você manusear. Tem essas estampinhas lindas. Tem também sketchbook. Com papel verger. Que tem 180 de gramatura. Você pode usar pra técnicas mistas. E secas. Porque se você usa aquarela. Vai dar uma ondulada no papel. Então não é recomendável. E por último. Esse de morango. É um papel canson creme. Os outros são papel branco. E é isso. Vocês podem conhecer minha loja. Acessando a Shopee. Que eu vou deixar o link aí embaixo. Obrigada por assistir até o final. E tchauzinho.